Olá, meus amigos! Voltei para ler um pouquinho mais sobre o Mergulho no Hiperespaço de Moacir Ushua para vocês. Nós estamos na parte em que ele fala sobre o relacionamento espaço-hiperespaço. Bom, este trabalho não pretende versar sobre assuntos técnicos ou científicos em profundidade. Falecem-nos condições para tal. Fundamentar-nos-emos em dados da atualidade científica, no que eles possam oferecer pelo menos um tanto de apreciável ou aceitável probabilidade para a credenciação de certas discretas ou ostensivas conclusões e sugestões claras ou implícitas neste trabalho. É o caso do relacionamento físico, porventura existente entre o espaço tridimensional e o hiperespaço tetradimensional que estamos considerando, apresentando até aqui algumas razões para a sua existência. No trato desse relacionamento, começaremos por mais uma razão, agora no campo da física, conducente à quase inexorabilidade de sua existência. É que, denominando as mecânicas quântica e ondulatória, o que se passaria na infraestrutura atômica é, na atualidade, conceituação pacífica ser o elétron, corpúsculo e onda, o que significa, ou melhor, significará admitir-se como plenamente científico, ser, em última análise, a matéria corpúsculo e onda. Ora, sabemos que o elétron possui carga elétrica e massa, expressando condição de básico elemento em órbita ditada pelo quanta de energia, e em razão desse próprio quanta, às vezes saltando para outras órbitas, conjugando-se com tantos outros, sob a mesma lei, dita as mutações da própria matéria conhecida, transformando-se em um elemento químico em outro. Mas, se o elétron, tão importante, fundamental para as transformações da própria matéria, há que participar de uma onda, ou nela mesmo se resolver incidentalmente, para a explicação de alguns fenômenos que a física enfrenta, perguntamos, O que será essa onda? De que natureza será a interioridade da substância energética que lhe condiciona a existência? Não há que pensar, é evidente, em termos de matéria deste espaço, pelo menos em termos de coerência, em que deve estar posto o problema no próprio âmbito da física, pois o elétron condicionante básico da matéria já é supostamente elemento primário, ínfimo e último de sua estrutura. Não sendo assim, cairíamos em um círculo vicioso infindável, pois teríamos que pensar em um elétron da matéria física da própria onda, supondo uma outra, ainda mais sutil, de que um novo elétron, e bota entre parênteses um ponto de errogação, participasse. E assim por diante, sem qualquer solução, sem fim. A nós, se a figura vale da conclusão ou hipótese, imposição dos fatos, admitir-se aquela onda, um substrato de substância ou de matéria de nível mais sutil, quintessenciado, que chamaríamos etérico, abrindo-nos a perspectiva de uma sutileza, digamos assim, além da matéria comum do nosso espaço, segundo o conceituamos e em que lidamos com as características e propriedades da matéria conforme a conhecemos. Desse estado etérico que o fenômeno físico inspira, podemos, sem esforço, inferir progressivamente, rumo ao mais transcendente de âmbitos mais sutis ainda, acessíveis, porém, ao campo mental, a esse hiperespaço em que seria condicionada, pelo menos, grande parte da fenomenologia parapsicológica, revelando-se esta, afinal, no nosso campo espaço-temporal mais denso de observação. Conjugando essas noções calcadas, supomos em sensatas e objetivas considerações, pelo menos como hipótese válida de trabalho, poderíamos supor outros níveis de substância etérica, formando o ambiente hiperespacial em que repetimos a maior parte, se não a totalidade da fenomenologia parapsicológica se passaria. Assim seria o modelo dessa concepção. O espaço em que vivemos e em que fazemos, afinal, as nossas observações, e em que nos proporciona a conceituação objetiva tridimensional, seria ou é de natureza etérica. O antigo éter, abandonado, voltaria agora para outro destino, no sentido de se constituir na natureza objetiva do próprio espaço. Superéter ou superéteres, superéteres, éteres mais sutis, capazes de interpenetrarem o éter espacial ou o nosso espaço, constituiriam o hiperespaço, que, em última análise, seria apenas um todo mais sutil, um espaço mais sutil, mais rafiné, campo e ambiente dos fenômenos que a parapsicologia já aponta libertos do espaço e do tempo, segundo os vivemos e conceituamos. Esse hiperespaço teria propriedades, ainda evidentemente, irreveladas, não estudadas, algumas das quais já se insinuando, porém, na fenomenologia parapsicológica. É que tudo indica que o homem pode possuir, poder possuir, desenvolver e cultivar percepções, faculdades e poderes desse nível, realmente coisas contundentes, agressivas, em relação aos conceitos científicos atuais, decorrentes da sua focalização consciencial no espaço tridimensional mais denso, mais pobre de possibilidades, ou mesmo sem possibilidades, no sentido impeditivo da compreensão, da subversão aparente ou real, dos conceitos de massa, inércia, tempo, velocidade, etc. Admitindo a natureza etérica do espaço, é de aceitar-se que esse éter espacial penetra ou permeia toda a matéria, segundo a conceito homos, desde o hidrogênio aos elementos pesados da hierarquia conhecida dos pesos atômicos progressivos até o urânio, etc. Daí, inferindo o hiperespaço, como dissemos, um espaço menos denso, mais sutil seria ele capaz de penetrar, por sua vez, e permear o próprio hétero espacial. Dada a natureza dos fenômenos expressamente físicos do âmbito parapsicológico e ufológico que lhes sugerem a existência, não haverá como deixar de atribuir a esse hiperespaço a essencialidade física de sua natureza, uma condição hiperfísica, se limitarmos o conceito de físico ao espaço, aceitando haver um superéter a constituir-lhe o substrato essencial. Seria a substância sob essa sutilíssima modalidade vibratória a permear o hétero espacial, já de si, porém, tão sutil que tem escapado até agora a experiência de técnicas humanas. Sabe-se, porém, que físicos renomados já concordaram em que, na verdade, o espaço tridimensional é denso, material, e que a natureza energética própria dessa matéria apresenta onda, vibração e frequência, restando apenas uma última comprovação, isolar o elemento material desse espaço. Ora, nessa ordem de raciocínio, que, como visto, se exerce sobre bases científicas, resultaria que esses héteros espacial e hiperespacial coexistiriam em qualquer ponto do universo em que nos contemos. Ainda mais, se o ser consciente operante, o próprio homem, ou qualquer humanoide ou não, que seja realizado ou superrealizado de uma evolução maior, dominar esse ambiente hiperespacial, quem ou qual de nós poderia marcar limites para o que possa ocorrer no sentido da manifestação da vida ou das alturas do psiquismo, do espírito e do poder, agora em tão elevado nível dessa possível existência do ser. A experiência parapsicológica, em sentido amplo, consagrando fatos de qualidade tão caros à metapsíquica, de Charles Richet, e tantos outros renomados cientistas desse campo, William Crookes, Morsele, Morsele, desculpa, Schrenk, Notzinger, Alfred Wallace, Camille Flamarion, Lowe Broso, etc., demonstra a exaustão à existência desse plano superior de vida, onde seres em estágio de corpos ou veículos sutis vivem e de onde são capazes de operar, adensando-se o necessário para contactar conosco com o homem imerso na densidade do espaço em que vivemos. O presente assunto, aliás, tratamos amplamente em nosso livro A Lenda Parapsicologia, sem nos limitarmos à tese relativamente estreita em que se situa o espiritismo, não obstante estar hoje quase que absolutamente provado dentro da própria ciência parapsicológica sob a denominação de fenômeno psitetra. A nossa tese ampla de seres operantes fora do organismo físico humano encontra eco, apoio e razão de ser, mais uma vez, o afirmamos dentro da inferência lógica do inexorável do hiperespaço. Nada, nada nesses estudos que diga de religião ou de posições filosóficas. Tratamos aqui apenas de fatos e fatos com a dignidade de não fugirmos deles só porque possam dizer que não temos condição para pesquisa científica por não fazermos profissão de fé materialista ou de ostensiva aceitação de qualquer ortodoxia religiosa que se compraz em conferir ao homem o label do pecado e a fazê-lo temeroso no encarar a verdade face a face ou ainda fugir dos fatos para defender dogmas. Felizmente, a nossa experiência é muito ampla, extraordinariamente objetiva, não nos concedendo qualquer direito ao temor, à convivência do humano social ou qualquer transigência com relação à correção com que deveremos partilhar do que recebemos ao longo do nosso existir, visando a ser útil nessa transição de perspectivas científicas e espirituais em que nos encontramos. precisamos ainda dizer sobre o assunto que agora apresentamos, não nos cabe limitar as aberturas da teoria hiperespacial que esboçamos, nem mesmo do hiper hipertérico inferido, pois na gradação energética que vai ainda desses etéreos físicos às virtudes e capacidades da mente do espírito humano, provavelmente ainda se encontrarão outros planos de perquirição, de exercício de capacidade e manifestação de consciência e de vida. Esses, o homem atual, apenas pode pressentir e espiritualmente intuir, sem porém uma fundamentação científica maior para destacar-lhes as características próprias, provando-os específicos e adequados ao evoluir e ao enriquecimento espiritual do ser humano. Dentro da presente ordem de ideias, muito provavelmente ainda no próprio mundo físico, outros e mais sutis éteres se sucedem, quem sabe, provando e justificando afinal as afirmações do conhecimento esotérico, quando diz que além desse primeiro étero espacial de que falamos e do segundo hiperétero, superétero espacial que já inferimos, em decorrência de fatos, dois outros níveis ainda existem na própria substância essencialmente física, os quais correspondem aos estados subatômicos e atômicos da condição física da matéria, devendo-se evitar qualquer relação com os conceitos de átomo e de partículas elementares de sua estrutura, segundo a ciência atual. Estas considerações se fazem necessárias, apenas a fixação de uma posição em que caibam todas as perspectivas de um progresso científico sem fim, levando possivelmente no amanhã de nosso existir a uma ciência mais profunda decorrente da ampliação das faculdades sensoriais ou perceptivas do ser humano. Estarão aí em futuro próximo ou distante, faculdades mais amplas a serviço da poderosa inteligência do homem sempre em marca, em busca do conhecimento do poder e também acima de tudo assim o desejamos da expansão de sua capacidade de amar para, afinal, um dia realizar-se na plenitude do amor, da sabedoria e do poder servindo ao bem da humanidade. Bom, gente, ficamos aqui por hoje. Até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.